A CATEGORIA DINOSAURO A CATEGORIA DINOSAURO É o piloto da categoria de NOSAURO É o piloto seguindo É... É... Aí o piloto, o Fabrício Dali também O Fabrício Marques estava parado É na cidade de Dourado O Fabrício Dali na terceira colocação O Fabrício, ele vai acelerando E é o filho do primeiro amigo É o bagado É o diabo, você quer ver na categoria Já veio pra cruzar ali Ele já veio pra cruzar ali É... 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 A CATEGORIA DINORADO Aí o Thiago... O Thiago vem da terceira colocação É... É... O piloto, o Águas e o seu 4º inovado É o piloto da CATEGORIA DINOSAURO Aí o piloto colocado... O piloto colocado... O lider da prova é o piloto Rodrigo O Patrício Dourado Vem aqui... O piloto de Dourado Vem aqui no bairro Petsu... O piloto de Lourdes... É... O piloto de Lourdes... Chegou! Chegou! Você vai na pedir a minha filha da colocação O Patrício... Vamos ver... Esse roto de Lourdes... Aplausos 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 Isabel Ah Aplausos 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 O Aplausos O segundo colocado, aí ele chega, chega chegando, chega chegando, chega chegando. Os pilotos da categoria de Gonçaro. Os pilotos da categoria, os pilotos da categoria, pra que acaso já no parque fechado, vai no parque fechado, está lá, já no parque fechado. É, vamos fazer duas baterias, mas vem para que o parque fechado, está caindo, já é o final, é só o aperitivo do que vai ser amanhã. Aí é o Fabrício, o Fabrício, a pessoa vai matar, já é o primeiro que vai entrar, agora, tem isso porque é essa a marca aqui da Fabrício, é o Fabrício que vem pra isso. E aí E aí Fazendo essa vitória do Sul A casa do Luiz e também do Rodrigo E do Metapa da Copa e da cidade de Aralboa Parabéns a cada um de vocês, parabéns E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri